Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa segunda aula de matemática, livro aberto nas páginas 44 e 45, capítulo 3, adição e subtração. Observe com atenção a imagem destas duas páginas. Na sessão Todos a Bordo, tem quatro perguntinhas que vocês precisam responder de acordo com a observação que estão fazendo. Número 1. Que lugar é este que aparece na imagem? Número 2. Que animais aparecem na imagem? Número 3. Você já viu esses animais vivendo na cidade? Onde? Número 4. A onça-pintada é um animal que corre risco de desaparecer? Por que você acha que isso está acontecendo? Então, alunos, todos os animais que estão na imagem são da fauna brasileira, sendo a onça-pintada seu principal símbolo. O desaparecimento da onça-pintada foi a principal causa da redução populacional acentuada desse animal. Além disso, caçadores e fazendeiros, para protegerem seus gados, têm abatido as onças-pintadas restantes, colocando-as em sério risco de extinção, de desaparecerem totalmente. A fauna será o principal contexto deste capítulo, no estudo das operações de adição e subtração. Vamos lá? Como vocês observaram, o tema deste capítulo envolve a preservação do meio ambiente. Com esse tema, você vai resolver problemas de adição e de subtração, utilizando diferentes estratégias de cálculo. Ou seja, vocês vão conhecer outras maneiras de realizarem as continhas de mais e de menos. Com trilhas, caixueiras e paisagens lindas, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado no estado de Goiás, foi criado com o objetivo de preservar o habitat de várias espécies, animais e vegetais, bem como de realizar pesquisas científicas e de educação ambiental. Por todos esses motivos, em 2001, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, declarou o Parque Patrimônio Mundial Natural da Humanidade. O livro traz uma belíssima imagem da Cachoeira Alméssegas, localizada no Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros. Além disso, traz também as imagens de alguns animais que habitam esse parque, ou seja, que moram na Chapada dos Veadeiros, Onça-Pintada, Lobo-Guará, Pato-Mergulhão, Sapo-Cavador, Jararaca e Apirapitinga. Além do Parque da Chapada dos Veadeiros, existem outros lugares no Brasil e no mundo que também são patrimônios naturais. No Brasil, por exemplo, tem o Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Paraná. Tem reservas de Mata Atlântica no Sul e Sudeste e o Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal, localizados aqui no estado do Mato Grosso, no estado em que moramos. Sessão Internauta, página 47. Essa sessão é uma sessão que eu sei que vocês gostam bastante e seria interessante que vocês tenham em mãos uma calculadora. Vamos lá! No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, vivem aproximadamente 830 espécies de aves e 50 espécies de mamíferos. Antes de iniciarmos a questão A, peço que acompanhe a leitura, que eu vou fazer das duas notas que essa página traz. Primeiro, para realizar uma operação de adição entre duas ou mais quantidades, usamos o sinal de mais e o sinal de igual. Por exemplo, 144 mais 23 igual a 167. Segunda nota, para realizar uma operação de subtração entre duas ou mais quantidades, usamos o sinal de menos e o sinal de igual. Por exemplo, 144 menos 23 igual a 121. Retornando para a atividade A. Para saber o total de espécies de aves e mamíferos, que teclas você digitaria na calculadora? Presta atenção no probleminha dessa questão. Presta atenção na pergunta que está fazendo, para você saber se é uma continha de mais ou continha de menos. Use a sua calculadora para fazer este cálculo. Depois, você registre nos quadradinhos os números que você digitou na sua calculadora. Não se esqueça, se for uma continha de mais, o sinal de mais, e depois o sinal de igual para você saber o resultado. Letra B. Também vivem nesse parque aproximadamente 270 espécies de anfíbios e répteis. Entre essas espécies, 150 são anfíbios. Que teclas você digitaria na calculadora para saber quantas são as espécies de répteis? Preste atenção no probleminha. Só assim você vai saber se é uma continha de mais ou uma continha de menos. Use a sua calculadora e registre nos quadradinhos os números e os sinais que você utilizou. Depois, registre no visor da calculadora o total de espécies de répteis. Ok? Deixe para vocês essa tarefa, praticando na calculadora. Com a calculadora, vocês vão realizar estes cálculos. Preste atenção nos sinais de cada um dos cálculos. Lembrando, adição, sinal de mais. Subtração, sinal de menos. E para saber o resultado, use a tecla igual da sua calculadora. Faça com atenção. Pratique bastante. Ok? Sei que ficaram curiosos para conhecer o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Deixo aqui um link para vocês acessarem e conhecerem um pouquinho deste belíssimo lugar. Peço ajuda de um adulto, tá bom? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!